A face oculta da guerrilha brasileira. Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios companheiros de partido. Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa. Um homem que participava desses tribunais resolve contar suas histórias. Casos de um passado doloroso que só agora vem à tona. Você mata o seu amigo, você entrega o seu pai, sua mãe, então é isso que faz a guerra. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, no chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A sentença foi cumprida na manhã do dia 22 de julho de 1973. A repressão baseada na tortura prende e mata os principais líderes guerrilheiros. O medo das relações aumenta nas organizações clandestinas. Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, o JUCA. O acervo da repressão que está no arquivo público do Rio de Janeiro revela que Cardoso foi preso em 71 e fugiu no dia seguinte. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, quatro dias depois da prisão, Cardoso foi morto no subúrbio do Rio. Os terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Vanna Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polope, Colina e VAR Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional, após ter confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Agora, véspera da eleição, o Brasil tem o direito de saber qual a participação de Dilma nesse e nos demais crimes de roubo, sequestro e assassinar. Não é possível que os brasileiros votem sem saber toda a verdade. São Paulo, terça-feira, 26 de junho de 1968. Um grupo de terroristas explode uma caminhoneta no QG do Exército em São Paulo. O bando utilizou três veículos, a caminhoneta, e mais dois foscas. Dilma Rousseff foi a mentora do ataque e ficou dentro do segundo fusca, não saiu. No ataque morreu o jovem Mário Cozé, o filho. O atentado deixou diversos feridos e causou muito terror na cidade de São Paulo e no Brasil. O grupo de Dilma Rousseff queria derrubar o governo militar para implantar a ditadura dos marginais. E julgava que era preciso sair cometendo atos de terrorismo pelo país. Assaltou, roubou, sequestrou, matou. Cometeram toda a espécie de crime que você possa imaginar. O treinamento foi na floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas balas de hina, era a abertradora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Bom, nós temos que fazer uma ação de propaganda armada que mobilize o povo. Mostrar que é viável tomar em armas, desmoralizar um governo, era o triunfo direto. Acabado o tratamento, fui para Cuba. Não sei quanto tempo, mas fiquei em treinamento todo. E fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Acabou chegando o passaporte falso em Praga. Eu fui para Praga, troquei o passaporte cubano e peguei o brasileiro falso. Meus amigos eram todos comunistas, né? A gente botava para quebrar o movimento social de tomada do poder. É isso que nós queríamos. E transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura. Nós éramos contra a ditadura militar, burguesa. Mas nós éramos a favor da ditadura no proletariado. Isso ninguém diz. Mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Nós éramos bem esquerdistas dentro da organização. Nós éramos bem esquerdistas. E que faz parte da ditadura no proletariado. Eu, por exemplo, escreviu um livro de Bucco, de um livro de Leda e Tron. Um livro de Tome, de um livro de Bucco, que do tempo ele fazia um livro de fantástica, um livro de historica, um livro de Rome, ele fez um livro de Rome, e fez um livro de Stato. E ela é importante para o título do avião, que ele é um livro de Câmara, que ele é um livro de Câmara, e, assim, ele é um livro de Câmara, que ele é um livro de Câmara, mas... com a criação de que ninguém o ele não se abrazou. Ele, em vez de Beria, создava um rádio-jadrante-se, e eles, primeiro, fizeram uma bomba. Mas, Antônio Fofiênico, o que eu conheço o seu jovem, em domínio de Política de Providência, ele falou que o meu método é um tipo de fatos, documentos, рассказos, anekdôs, slúhos. E assim, eleọi-on ditlil toda essa casidade, fourra traves-se, do que comasso o que Stabet á sounds que o franca. E Doutor, Rusc头 est cosmeta, sustentou esse moito cartex, segundo, porque, para ser positivo, ele, quase,άgil, ele, o temos material, o quão é diversos, o processos de 30-es anos, que o aosRe Sarac dedicas, como fe heard a perseguição de conguição, ele, apoteal claramente, E aí, o que ele me dizia, não é uma pergunta que ele me dizia, não é uma pergunta que ele me dizia, porque ele era para onde estava, ele era para onde está, ele era para onde está para onde está, a ele era para que você se tornou a Buxcola, e aí, o segundo tom, no trono, no bêio, a parte organização da Cávcaz, uma história de boa, então, ela fez uma obra de Buxcola, e eu eu, novamente, Eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir. Eu vou repetir. Eu vou repetir, Stalin. Eu vou repetir, eu vou repetir. Eu vou repetir, eu apenas repetir. Ele também não se preocupa de teres, não se preocupa, não se preocupa, e a parte da sua vida está passando. Então, esses pessoas assumem uma posição de determinada. Então, o que você perguntou, o que você perguntou sobre a revolução, eu acho que é um problema de relação a Lênina e a Stalina. É um problema de relação a Lênina e a Marcos e a Engelsa. E tem, como é, é uma obra que 가� e eles lhes predestinam gregaçou-se-credito-credito-credito-credito-credito-credito-credito-credito-credito. E eles dizem que ele é um monarque, ele dizem que ele é um monarque, mas ele é um monarque, ele é um monarque, mas ele é um monarque, 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 ele é depois, depois na água e depois, por favor delete você no jone e de Europa os secretes, rujos figos e sim no recями os pec ethics e meus presidentes no conErg главal com professores mas o massive stone cru knocks por isso nuncaота crêstãs não Não tinha nenhuma nenhuma nenhuma.